Redentor Kit Cetins em Casa Olá amigos, olá crianças, sejam bem-vindas a mais um RKT em Casa E nós começamos hoje uma nova série, nós vamos começar uma aventura junto com a nossa amiguinha, a Melody E então, antes de nós partirmos para a nossa aventura, quero te convidar a juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhinhos e vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu Querido Papai do Céu, como são grandes os Teus feitos, a Tua criação, Pai, tudo tão maravilhoso neste mundo Obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa família, nossa casa e tudo que o Senhor nos abençoa a cada dia Agora queremos te pedir que o Senhor esteja conosco neste momento Que este louvor que vamos fazer a Ti seja do nosso coração e receba este louvor, ó Pai Também esteja orientando para que a história que nós vamos escutar, ela possa tocar no nosso coração Ela possa mudar a nossa vida, para que cada dia a mais a gente esteja mais pertinho de Ti, ó Pai Queremos ter sim um coração igual ao de Jesus, então por isso nos ajuda, nos transforma Esteja conosco neste culto, oramos em nome de Teu Filho amado, Jesus, amém E agora então, vamos para a nossa aventura, Melody com você Oi, papai! Cheguei! Tem a canela borda, lamboquila, usokurovami, que saudade de você! Como você cresceu! Ah, que está lindo, ai! Em nome de Tie, Gabi cair, al00, abraço! Bem pequeis, eu não tenho nada de meu avô! Oi! Pessoal, esta aqui Episode 3 é a minha avó! Acnua Dostumbi, a Dona violina Oi, pessoal. Nossa, quanta gente. Que legal. Eu sou a vovó. Poxa, filha, que gostoso. Fiquem à vontade. Mas, Melody, me conta como foi a viagem. Tudo certo? Conta para o Gogo como foi. O Gogo foi super legal, especial, sensátil. Não, moça. Que beleza. Mas o que aconteceu de tão especial assim, querida? Ah, então, o vovó, eu me sentei ao lado de dois irmãozinhos ursos. Eles também estavam viajando de avião pela primeira vez, como eu. Ah, eu viajou de avião mesmo, uma grande emoção. Ah, verdade, o Gogo de Lina. Ah, aí, sabe o que aconteceu? Um deles falou assim. Vocês sabiam que o avião não tem piloto? É tudo automático. São os computadores que fazem tudo. Ninguém controla nada. Que absurdo. O avião tem sim o piloto, mas ele é só uma figura, um personagem. Um avião funciona tudo sozinho. Quando ele decola, o piloto vai tirar uma selequinha. Desculpe aí, mas vocês estão enganados. O avião tem piloto, sim. E ele comanda tudo no avião. É claro que os equipamentos ajudam ele a fazer tudo, mas é ele quem está no comando. Como você sabe de tudo isso? Muito simples. Quando eu entrei no avião, pedi para a aeromoça para ver o piloto. E ele me mostrou tudo. Ele é muito simpático. Uau! Viu, Gogo? E olha só, a aventura não acabou por aí. Minutos depois do avião decolar, ele começou a chacoalhar, a balançar. E eu me entendi como se estivesse dentro de um saco de pipoca. Ai, minha retinha, vocês entraram numa turbulência. Isso mesmo, mamãe. E o piloto falou que estávamos passando por um vácuo. É, e por isso que o avião chacoalhava tanto assim. Mas que não era para a gente se preocupar, porque logo o avião ia estabilizar. Ele pediu só para a gente colocar os cintos por segurança. Vovó, mas aqueles irmãozinhos ursos sentados do meu lado começaram a gritar até... Eles ficam apavorados. Não precisava ver a cara deles morrendo de medo. Sério? Nossa, que coisa! Ai, eu fiquei só olhando a cena, né? Ah, logo tudo passou, como o piloto tinha falado. Ai, a menininha falou para mim assim, ó. Deixa eu saber porque a girafinha não ficou com medo. Ah, por que eu teria medo? Eu conheci o piloto e sabia que ele era bom. Oh, gente! Foi por isso que eu queria conhecer o piloto. Vocês acham que eu ia confiar a minha vida a alguém que não conheçam? Pensa comigo! A minha vida e a vida de todos que estavam naquele avião estavam nas mãos daquele piloto. Se ele não soubesse o que estava fazendo, estaríamos todos perdidos. Não é óbvio que eu quisesse me certificar de que ele era bom mesmo. Ele realmente era bom no que fazia. Ai, minha netinha, foi incrível. Você é incrível. Mas preste atenção em uma coisa que eu vou te dizer. Toda essa sua experiência no seu voo do Brasil até aqui na África, tudo isso pode ser comparado com a sua vida. Toda a sua vida. Você sabe que a sua vida é como uma viagem? Uau! Vou fazer as minhas balas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa A aventura e diversão Eu coloco a minha Bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa A aventura e diversão Eu coloco a minha Bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estão indo para o lar Estou 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 indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá, estou indo para lá Estou indo ver Jesus Estou indo ver Jesus Eita, vovó! Como pode isso? A minha vida é uma viagem! Ah, sim! E muitas vezes achamos que nós mesmos podemos dirigir nossas vidas Pilotar ela, achitinho que fazemos pescado a besteira Nem te conto A minha vida é uma viagem e eu posso dirigir ela Golgó! Explica isso melhor! Então, nossas vidas são como uma viagem por essa estrada Com todo o caminho, como em todos Tem placas de sinalização Pare! Atenção! Não ultrapasse! Mas muitas vezes não obedecemos a esses sinais E nos acidentamos, nos machucamos e machucamos os outros Não estou entendendo, vovó Dirigir a minha vida Placas de sinalização Acidente! Ei! Eu não sei dirigir, vovó! Ei! Eu sou muito nova para dirigir Ah! Já sei! Aqui na África, com 10 anos, eu já posso dirigir É isso! Eba! Eba! Ei! Eu preciso fazer outra escola? Ah! Para tirar a cadeira de motorista? Não precisa, vovó? Vovó! 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 Que carro você tem, carro? Que carro você tem? Você acha que aqui na África... É... Eu achei que você não dava em cima de elefantes Ai! Ixi! E para andar de elefante também precisa ter caderno de motorista, vovó? Calma, calma, calma! Não, querida! Não é tudo assim, não! Aqui na África não pode dirigir com 10 anos E nós não andamos em cima de elefantes Não! Quer dizer, às vezes, né? Ah, vovó! Agora eu fiquei mais confusa ainda Pode me explicar? Afinal, posso ou não posso dirigir na África? Ai, preste atenção, minha querida Eu estou falando de outra direção, outra viagem A viagem na torrida Uh! Todas as decisões que você toma Tudo o que você escolhe fazer ou não fazer Tudo isso são os caminhos que você escolhe na sua vida E vai definir a direção dela Ah! Assim, por exemplo Se você vê o pão delicioso na padaria Uh! Uh! Se você está com muita fome Sim, sim, sim! Você pode pegar o pão e comer ele É! Claro que não, né, vovó? Eu preciso comprar o pão primeiro Se eu não pagar o pão, eu estarei roubando o pão Isso mesmo, Melody Você escolheu o caminho certo Pagar pelo pão E assim acontecem todas as decisões que tomamos em nossas vidas Em cada coisa que fazemos Em cada palavra que falamos Pois até com as palavras a gente pode ajudar Ou magoar alguma pessoa É verdade É, são escolhas E aí, se o colega mente para você Você tem a escolha de ficar magoada Sim E se vindar dele Sim Ou você pode escolher Falar para o colega que o melhor caminho é não mentir E você perdoá-lo Ah, é verdade! Eu estou começando a entender, vovó Caminhos, decisões na minha vida Ai, sabe que muitas vezes não sabemos o caminho certo a tomar Ah, é verdade, vovó Mas você sabe que nesses dias eu estava na minha escola E eu precisava ir lá no laboratório de química E eu não sabia como ir até lá Pois eu nunca tinha ido no laboratório Ah, e aí, o que você fez? Ah, muito simples Eu parei e olhei as placas Elas me mostraram o caminho Ah, muito bem, garota Você fez certo Parou e olhou as placas Sabe, na nossa vida também Tem placas mostrando o caminho certo Na minha vida tem placas? Nunca vi, vovó Se bem que lá na minha rua Tem umas placas bem legais, coloridas Mas são só de propaganda De empresas de viagem A outra é de uma gripe de moda infantil E também tem a placa do dentista Ah, da mercearia Vovó, o que tem a ver as placas da minha rua de propaganda A ver com a direção da minha vida? Ai, 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 minha netinha Nada a ver As placas que estou dizendo pra você são outras São as placas da vida Que são os ensinamentos Os ensinamentos são as placas que direcionam a vida Ah, ensinamentos Estou captando E as mais importantes placas dos ensinamentos Eles estão no mapa da vida O que? Mapa da vida? Uou E o que seria isso, Amar? Sim, no mapa da vida é a Bíblia Lá estão os ensinamentos do Criador Lá estão as placas de sinalização Que Jesus deixou Ai, já sei Tem uma música que vai te ajudar A entender tudo isso que eu estou falando Música Vamos cantar Vamos cantar Música Existem muitos caminhos Várias formas de viver Mas ainda sou criança Não sei qual devo escolher Meus amigos lá na rua Que irão me conduzir Para os vícios e pecados Mas com Cristo Eu venci Pare, olhe Siga Jesus Ele é meu grande amigo Que me ajuda a caminhar Pare, olhe Siga Jesus Que pra salvar minha vida Sofreu ou deu na cruz Música Existem muitos caminhos Várias formas de viver Mas ainda sou criança Não sei qual devo escolher Meus amigos lá na rua Que irão me conduzir Para os vícios e pecados Mas com Cristo Eu venci Pare Olhe 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 Siga Jesus Ele é meu grande amigo Que me ajuda a caminhar Pare Olhe Siga Jesus E pra salvar minha vida Sou seu moreno Agora entendi Continuo Vovó A minha vida é uma viagem Nesta viagem Eu preciso fazer escolhas Decidir que direções eu vou seguir E para escolher o caminho certo Eu preciso olhar nas placas Placas? Que placas Ah sim As placas são os ensinamentos Ó E os ensinamentos mais, mais, mais importantes Estão no mapa da vida Que é a vida Muito bem Entendeu todinho E aí, ó Quando eu não sei o que fazer Eu devo parar Olhar Olhar E seguir A Jesus Oh Vou te dizer mais uma coisa A mais importante Jesus quer ser o piloto da sua vida O quê? Jesus quer ser o piloto da minha vida? Oh Que demais Isso não é incrível Minha netinha Jesus é o melhor Piloto que existe Este sim Sabe dirigir muito bem Aliás Ele é o piloto dos pilotos Com Jesus de piloto Nas nossas vidas Pode haver a turbulência que houver Ele sempre vai nos levar Com segurança para casa Caraca Que mata Você quis conhecer o piloto O comandante do avião Na tua viagem até a África E foi muito legal conhecer ele, não foi? Ah, sim Conhecer o piloto do avião E aí eu fiquei tranquila Segura Pois tive a certeza De que ele sabia Controlar o avião Sabia mexer Em todos aqueles montes de botões E sabia bem o que estava fazendo Então, minha netinha Não tem como entregar a direção de sua vida A um piloto Sem conhecê-lo E olha Que incrível que é o coração deste piloto dos pilotos Ele disse Eu sou o bom pastor Que dou a vida pelas minhas ovelhas Poxa, Jesus dá a sua vida por mim Isso é incrível Mas, minha querida Estamos aqui falando Falando, falando E você deve estar cansada e com Com fome Uma fome de leão O Gogo, aqui tem leão Ai, sim Tem leão E ele está olhando Legal Eu quero muito conhecer o leão Mas agora Vamos comer? Ai, sim Sim Venha Me ajude a arrumar a mesa Enquanto eu faço os sanduíches para nós Eba Foi pessoal Até mais Ah E não percam O próximo encontro Pois vamos explorar este lugar incrível Onde minha vó mora Uma reserva florestal No coração da África Será que vamos encontrar um leão? Ai, venha Vem, meu De novo Tchau Puxa gente Que história Muito legal Esta viagem Que a Melody fez E está fazendo ainda Ainda teremos muitas aventuras É, mas é muito bom E é muito importante Nós conhecermos o piloto Aquele que vai dirigir a nossa vida Por isso queremos orar Antes de terminar o nosso cultinho A gente quer orar Orar com você Para que Jesus esteja junto da gente Pilotando a nossa vida E cuidando de cada um de nós Vamos orar então? Senhor Jesus Como a Tua Palavra É tão maravilhosa Para nossas vidas Ajuda-nos Paizinho A estarmos atentos E observarmos As placas de sinalização Observarmos Os Teus ensinamentos Que estão lá No mapa da vida Na Bíblia Pai, nos ajuda Nos ajuda A estarmos atentos E a cuidarmos E para cumprirmos Aquilo que Tu desejas Também te pedimos agora Que o Senhor esteja Cuidando daquelas pessoas Que estão Com a saúde ruim Que elas estejam precisando Do Teu cuidado Do Teu amor Pai Esteja ao lado delas Dando a elas força Dando a elas coragem E dando a elas O Teu amor Que elas se sintam Amadas por Ti Pai Também abençoa Cada criança E cada família Que esteve aqui Neste culto Esteja abençoando E cuidando delas Durante essa semana Durante seus estudos Durante também Esse feriado Que todas possam Também descansar Mas nunca esquecer Que quem está No comando Quem está dirigindo As nossas vidas É Ti, Jesus É Tu, nosso piloto Ajuda-nos A confiar nisso Porque o Senhor É o piloto Dos pilotos Não podemos confiar Em mais ninguém Que não seja a Ti Esteja com a gente Amém É isso, gente Então, até semana que vem Mais um capítulo Da nossa aventura Na África Com a Melody Tchau 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 Tchau